A Caixa Econômica Federal iniciou no dia 25 de outubro mais uma etapa da liberação do saque imediato do fundo de garantia por tempo de serviço, que paga até R$ 500 por conta ativa ou inativa. Os trabalhadores, nascidos em fevereiro e março sem conta no banco, já poderão retirar o dinheiro. O saque começou em setembro para quem tem poupança ou conta corrente na Caixa com crédito automático. Segundo a Caixa, no total, os saques do FGTS podem resultar em uma liberação de cerca de R$ 40 bilhões na economia até o final desse ano. Originalmente, o saque imediato iria até março, mas o banco antecipou o cronograma e todos os trabalhadores receberão dinheiro este ano. Os saques de até R$ 500 podem ser feitos nas lotéricas e terminais de autoatendimento para quem tem senha do cartão cidadão. Quem tem cartão cidadão e senha pode sacar nos correspondentes Caixa Aqui, apresentando um documento de identificação ou qualquer outro canal de atendimento. No caso dos saques até R$ 100, a orientação da Caixa é procurar casas lotéricas com a apresentação de um documento de identificação original com foto. Segundo a Caixa, mais de 20 milhões de trabalhadores podem fazer o saque só com documento de identificação nas lotéricas. Quem não tem senha e cartão cidadão e vai sacar mais de R$ 100 deve procurar uma agência da Caixa. Apesar de não ser obrigatório, a Caixa orienta ainda para facilitar o atendimento que o trabalhador leve também a carteira de trabalho para fazer o saque. Segundo o banco, a carteira de trabalho pode ser necessária para atualizar os dados. As dúvidas sobre valores e a data do saque podem ser consultadas no aplicativo do FGTS, ou pelo site, ou mesmo pelo telefone de atendimento exclusivo 0800 724 2019, que está disponível 24 horas. A data limite para o saque é 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até essa data, os valores retornam para a conta do FGTS do trabalhador. Caso o saque não seja feito até essa data, os valores retornam para a conta do FGTS do trabalhador.